E aí caras, aqui é o Yiraki novamente com Skyrim, dessa vez pra falar do maior mentiroso de The Elder Scrolls, mas que, na verdade, aparentemente nunca mente. Depois dos pedidos aí do Ebony Warrior, do Cavaleiro Sem Cabeça e até da véia da cabana, sim, dessa vez chegou a vez do Maik the Liar, ou se você jogou traduzido, Maik o Mentiroso. Antes de mais nada, não se tem praticamente nenhuma informação sobre o passado dele, mas Yiraki reuniu as informações que conseguiu pra fazer esse vídeo, então bora lá. O Maik é o único personagem, além dos Daedra, que aparece recorrentemente na série The Elder Scrolls. Ele já apareceu em Morrowind, Oblivion, Skyrim e até no The Elder Scrolls Online. E justamente por isso muitos teorizam que ele seja um ser divino, porque se você considerar de Tess Online até Skyrim, ele teria cerca de uns mil anos aí. E quando eu falo que muitos acreditam nisso aí é pra valer, afinal o cara é praticamente o Stan Lee de Tess. Os principais pontos pra isso são a Idade Milenar, o fato que mesmo que você o atacar, ele é um personagem imortal que nem mesmo revida. E além disso, em Morrowind ele tinha a habilidade de andar sobre a água, quando ele tava fugindo dos seus ataques. Por mais que isso daí talvez surpreenda vocês, como eu disse no início, o Maik não costuma mentir. Eu peguei uma lista inteira de falas dele aqui, e pelo menos do que eu sabia eu não consegui achar nenhuma mentira. E tem umas paradas interessantes, por exemplo, em Morrowind ele menciona cavalos e mexer nos corpos dos mortos. Duas coisas que não tinham naquele jogo, mas que apareceriam nos seguintes. Uma outra coisa é que ele te indica as direções certas pra você achar a estátua de Boetia. Ou seja, era a chance ideal pra ele mentir e te passar informações erradas. Já em Oblivion, uma parada interessante é que ele menciona que você vai ver dragões no futuro. E como todo mundo já sabe, no último jogo apareceram sim os dragões. Mas eu peguei aqui algumas frases que ele usa em Skyrim especificamente, pra provar que ou ele fala uma opinião, ou uma puta frase filosófica, ou alguma verdade. Maik andou uma vez até High Rottigar, tantos passos que ele perdeu a conta. High Rottigar é o local dos Grey Beards, tá? Eu nem preciso falar que tem degrau pra caramba. Os dragões nunca se foram, eles só estavam invisíveis e muito, muito quietos. A princípio talvez pudesse até não acreditar nisso, mas quando encontramos o Partunax, a gente descobre que realmente tinham dragões que estavam escondidos. Maik pode viajar rapidamente por essa terra. Alguns preguiçosos usam carruagem. É tudo o mesmo pra Maik. Isso daí é uma dica que ele dá sobre o fast travel no jogo. Ele faz bastante isso. Ele fala sobre algumas armas, sobre se defender usando armas de duas mãos, sobre usar arco e flecha que é muito lento pra recarregar. Então, ele dá umas pistas aí sobre jogabilidade de vez em quando. As armaduras dos nórdicos têm muita pele. Isso deixa Maik nervoso às vezes. Realmente as armaduras nórdicas são em maioria baseadas em pele. O detalhe é que ele fica nervoso porque teoricamente uma pele de Kadit seria usável, né? Maik ouviu dizer que as pessoas de Skyrim têm uma aparência melhor que as de Sarah Dill. Ele não tem opinião nesse assunto. Todas as pessoas são bonitas pra ele. Isso daí é uma piada, cara, porque virou até meme. Os NPCs de Oblivion tinham umas caras de batata. Eles eram realmente horrendos. Maik ouviu que é perigoso ser seu amigo. Levando em conta tudo o que a Lydia e os outros Companions passam, essa daí talvez seja a maior verdade do jogo. E aí vem uma parada interessante sobre os Dwemer. Maik sabe porque os Falmer são cegos. Isso não tem nada a ver com o desaparecimento dos Dwemer. Sério. É no mínimo interessante a gente pensar que logo o Maik tá sabendo tanto sobre os Dwemer, né? Sabendo como que eles desapareceram. Porque se ele sabe que algo não tem a ver com o desaparecimento, ele sabe como que esse desaparecimento aconteceu. Se pelo menos ele abrisse a boca pra contar pra gente... É óbvio que eu não listei todas as frases, mas como eu falei, eu li todas e... Cara, eu realmente não achei mentira. Pelo menos nada que seja comprovadamente mentira. Então, considerando que tudo que ele tá falando é verdade, segue aí a frase mais importante pra esse vídeo. O pai de Maik também era chamado de Maik. Assim como o pai do pai de Maik. Pelo menos foi o que o seu pai disse. E é isso, caras. Maik é um nome de família. Cada um dos que você viu em outros jogos era um antepassado do Maik de Skyrim. E provavelmente em T-6 a gente vai ver o filho dele. Como eu disse, ainda é possível sim que ele seja algo mais. Mas não se tem muitos indícios. Até porque se você for considerar que as crianças também são imortais. E que as botas do Azidal da DLC do Dragonborn também tem um encantamento que permite andar na água. A única coisa sobrenatural que sobraria dele é a idade. E como ele mesmo falou, eram os antepassados dele. Vale mencionar que o mais importante, caras, é que assim como o Ebony Warrior, provavelmente ele é só uma brincadeira dos desenvolvedores. O Ebony Warrior era pra ser um desafio e o Maik é pra ser uma brincadeira com algumas falas de piadas sobre jogos anteriores, pistas sobre o que vai vir nos próximos jogos, dicas sobre o que você não sabe sobre o jogo ainda, talvez, e várias verdades, por incrível que pareça. Chamar o Maik de mentiroso é no mínimo injusto. Mas o melhor de tudo, já fora aí do principal do vídeo, é que em uma época em que a internet ainda não era tão fundamental, tão básica, com tanto conteúdo como hoje, quando você ainda se ferrava procurando coisas no jogo na raça, vem o Maik e solta a seguinte frase. Você quer se tornar um Lich? É muito fácil, meu amigo. É só você achar o coração de um Lich, combinar isso com a língua de um dragão, e cozinhar tudo isso com a carne de um cavalo. Essa combinação certamente vai tornar você um morto-vivo. Acontece que isso tudo foi em Morrowind, um jogo que não tinha Lichs, nem dragões e nem mesmo cavalos. Quem sabe em T6 aparecem os Lichs aí e a gente pode testar essa receita pra ver se realmente funciona. No próximo jogo vai ter vampiros, lobisomens e Lichs. Então comenta aí se vocês curtiram saber um pouquinho mais sobre o mentiroso de Tess. Era só isso nesse vídeo, e Herá que encontra vocês na próxima.